a gente lhe dá seiko tá tô usando camarãozinho aqui pirata ovado camarãozinho de 7 centímetros gig head 10 gramas snap cabeça de cobra a varinha 5 a 20 libras de acordo com a ponteira que você causar ali no aliexpress essa carretilha arremessa cê é doido bicho é boa demais vamos lá camarãozinho ovado tá piratas e aí entrou e saiu galera e entrou agora entrou a minha nossa olha olha a confusão armada obrigado senhor jesus dá mais uma ferrada rapaz jogar o camarão bateu velho que peixe que deu essa corrida mano eu segurei a corrida dele no dedo e o chicharra será e olha aí ó o nosso pai vai se for chicharra é grande hein olha a varinha envergando toda velho olha aí galera confusão armada meu pai do céu carretilha de 10 kg aí ó o drag chicharra também e abrir mais um pouquinho para não forçar muito o opa a calma o chicharra não um pouquinho velho é um pouquinho galera o chicharra o pompo velho só o pompo é muito pequeno o chicharra mano que bicho forte da desgrama olha os bichos tão gordo rapaz e de novo aí no camarão ó e agora não atravessou os dois ó uma fisgada bem dada calma ó olha aí só para você ver ó ó se um erra ó esse aqui errou o outro ó acerta mas para esse aqui acertar ele tentou chicharra o tal o peixe está com medo está com fome né vou mostrar para vocês aqui rapidinho calma calma aí calma olha aí ó ó o camarão caiu na água e entrou vamos dar mais uma ferrada cara de ser carapau hein carapau e chicharra eita vou colocar um pouquinho drag aqui que se for o pompo começa aí tá com cara de ser carapau tá batendo muito na cara o camarão caiu ele entrou vai tá soltando tô sentindo que tá soltando calma 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 tem que calma ó vai que bate ó ó hehehe carapau quer ver dá para ver ainda não vai subir eita vai subir agora rapaz tá mais em bom hein chicharra 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 bom velho ai 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 mano tomou uma beiçada de alguém olha lá a lateral dele o primeiro do dia chicharrinha aí ó chicharrinha e chichar chicharra bom velho olha só galera tomou uma mordida de alguém isso aqui olha só olha isso aqui galera pera aí pera aí chá vou mostrar para a galera de casa aqui tá merda aqui olha só esse aqui pegou aqui ó olha aqui esse aqui foi mordido galera tenho certeza mexe grande rodando aqui vamos tirar aqui ó tá vendo como é que fica ó olha lá ó que ficou saiu camarão que ficou suporte essa montagenzinha aqui é de ouro tá aí calma xixi tá aí ó chicharrinha aí ó tomou um ouro aferrado olha aí galera entrou mais um peixinho aqui chega tá cantando por causa do vento andou da Soul Fischer irmão Eita, eita Começou a dar cabeçada agora que eu sei parar Será que é o Barana? Calma Se for, vou deixar ela correr Só para a vela pular Só dá ele aqui hoje Amanhã, rapaz Xarel Olhudo Rapaz Não quer vir não É brigador demais, você está doido Outra light Xixar, meu amigo Olha lá Mais um criado no Todd Rapaz, hoje é dia dos fichar Criado no Todd Ai, vem esses caras de jet ski Para cá, babá, brincadeira Quer ver? Os caras tem o mar inteiro para andar Quer andar em cima, não tem lugar que a gente pesca Não dá para entender isso não Ainda é perigoso para eles Olha aí Aí, Clark Aí, o camarãozinho da Sophie Sherman Aí Eita, ferro Aí, ó Xixar aqui Xixar mais de um pau um pouco Vamos embora E é isso aí, meus amigos Finalizamos aí mais uma pescaria, né É... Estava muito estranho Eu estava em casa Eu falei assim, cara Vou dar uma alinhada Ver se vai Saiu algum peixinho Tivemos ações aí de três Xixarros Foi bom Xixar no tamanho bom Briga pra caramba Muito legal, né Vou mostrar para vocês Os kits Esse aqui é um molinete Okuma, tá Esse é o Inspira S Esse é o modelo 2500 Com a vara da Rolfish De 5 a 20 libras Aqui também Vara da Rolfish De 5 a 20 libras, tá E a carretilha Seiko Por outra Carretilha com drag De 10 quilos Beleza, galera? Linha que eu estou usando YGK 014 Flu Carbon Vexter 0.42 Snap Cabeça de Cobra A gente usou O camarão Pirata Né Esse camarãozinho aqui De 5 centímetros Esse chá com a vara laranja Com o Jig Red De 10 gramas Beleza? E também Usamos o camarão da Solfistma O camarão da Solfistma Eu fiz o último arremesso ali E acabei perdendo Mas também Um camarão aí De 7 centímetros Roxo Com ova laranja Jig de 10 gramas Também Beleza, galera? Para essa pescaria aqui É sempre de Jig Red De 10, 12 gramas Tá Ali corre bastante Então se você usar Com pouca gramatura A sua isca sai muito Do ponto Beleza? Gostaram? Deixa o like Grande abraço Para vocês Se não é inscrito Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Estamos juntos Lá na pesca Tchau Tchau Tchau